E aí rapaziada, Rodrigo de Lara aqui mais uma vez pra gravar Então é isso, duas músicas pra vocês aí, dificílimas de cantar Pagar que papai quer mais ou menos, né? Mas não é difícil, tá difícil, tá difícil Mas sim, foi tudo aí Tamo junto rapaziada e nunca se esqueça E jamais se esqueça E não se esqueça Seja do bem Tamo junto A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso amor A gente quer o bom e o melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor por você A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É... A gente não tem cara de pataca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a polícia A gente quer tomar na janela A gente não tem nada A gente quer fazer o nosso amor É... Como esta noite findará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que perguntar por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós Só onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai te trazer Onde estará o meu amor? Onde estará o meu amor? Onde estará o meu amor? E não se esqueça, viu? Seja do bem e não queira ser Deus Deus fez o mundo Deus fez você Deus fez tudo E você só toca a cavaquinha Muita cava nessa hora O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda sabe a força que tem Eu e demais de ninguém Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem isso Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem isso Viver uma grande história Aqui é um outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivéssemos juntos Haverá um céu azul E um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Sem ter de imagem nenhum Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos No sol Sempre que eu me vejo perdido Tem amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Tudo meu viver Com o teu ir Ela só precisa existir Para me completar Sem querer Me perdi Tentando te encontrar Por te amar demais Sofri amor Me sentir traído Me sentir traído E traído Fui cruel Sem saber que entre o bem E o mal Deus criou um laço forte E o mal E quem viverá Um lado só A paixão veio assim A corrente sem fim E o que não desaga Aprendi com a dor Nada mais é o amor E o encontro das águas Esse amor Hoje vai pra nunca mais voltar Como faz o velho pescado Quando sabe que é a vez Do mar Qual de nós Foi buscar o que já viu Parte Que gritar Mas segurou A voz Que chora Mas conseguiu A paixão A paixão Veio assim A corrente sem fim E o que não desaga Aprendi com a dor Nada mais é o amor E o encontro das águas Quem eu sou Pra querer Entender O amor O amor É o amor Legenda Adriana Zanotto